Deputado, a influência do senhor aqui, não só através de benefícios, mas política é muito grande. O senhor há várias eleições é o mais votado, também construiu uma grande base de contatos, de políticos, de lideranças e mais uma vez certamente o senhor vai ter influência nas eleições de Piranhas. O senhor está hoje no PL, partido que cresceu muito aí nesses últimos meses, nos últimos anos aqui em Piranhas e agora também vai ter um papel importante. Como é que está o trabalho do senhor? Sei que hoje também o senhor teve agenda política por aqui. Olha, nós sabemos e o povo quer mudança, essa é a verdade. O povo está cansado da mentira, da promessa, de prometer e não cumprir. E todo partido, ele precisa participar, ele precisa ter aí a organização e o nosso presidente está fazendo isso com muita maturidade. Hoje temos aí vários pré-candidatos a vereadores e vereadoras que têm um potencial importante para poder viabilizar e nós vamos apoiar. E o partido precisa ter um candidato a prefeito. E isso em todo o município, no estado de Goiás, para poder eleger aí o seu prefeito, os seus vereadores ou vereadoras, o vice-prefeito, para poder dar o palanque para o candidato, a governador, o presidente da república. Esse é o papel para os deputados estaduais, senador e deputado federal. Então, nós estamos aqui conversando, buscando aí esse entendimento para poder nos fortalecer. Porque é um partido, sem sombra de dúvida, o maior partido dos municípios, o maior partido do estado e o maior partido do Brasil. O PL tem engrandecido pelo papel de todos os acertos e erro, na certeza, fazendo a gestão que o Bolsonaro fez, mostrando a honestidade, mostrando o seu papel de valorizar cada centavo que o cidadão paga de imposto, reduzir o imposto e fazer aquilo que precisa ser feito. Você veja bem, o nosso governo do PL fez aqui uma obra que mais de anos e anos precisaria de fazer, que é a ponte que liga a travessia aqui do nosso fundão do estado de Goiás para o Mato Grosso, que é ali São Miguel do Araguai. Uma grande ponte e aí são centenas de pavimentação, centenas de obras estabelecidas dentro do município do estado de Goiás. E um presidente que teve os erros e os acertos, mas mais acerto na honestidade, na composição de mostrar que o governo tem de ter responsabilidade, o governo tem de ter honestidade. E esse é o papel nosso do PL. Nós, vou repetir, fomos eleitos para cuidar do povo de Deus e é isso que nós estamos fazendo. E aqui em Piranhas não é diferente, o PL está se organizando, temos aí os candidatos preparados para poder disputar a eleição e mais uma coisa, para ter o próprio candidato a prefeito. A conversa agora é para definir, ou vice ou prefeito, como é que está atualmente? Olha, o presidente hoje nós conversamos, já falamos com várias lideranças aqui, individual. Estamos aí falando e esperando a representante do PP, que é a ex-prefeita, que tivemos aí uma aliança para poder apoiar o candidato governador, presidente da república, deputado estadual, deputado federal. Tivemos aí no segundo turno, nós vamos conversar. O presidente vai marcar uma reunião, o Eric, para poder conversar e estabelecer aí aquilo que precisa ser feito, que agora é a hora, é momento. Todo momento é um momento de plantar, um momento de colher, então é o momento da campanha, então é o momento de reunir para poder, até começa agora dia 20 até o dia 5 de agosto, é finalizando aí as convenções. Então nós vamos sentar para poder conversar, para poder... Porque eu vou repetir, o povo quer mudança. O povo está cansado de mentira. E o município de Piranhas tem aí um potencial muito grande na pecuária, no turismo, o Piranhas precisa de um gestor que possa estar voltado e com toda certeza ter moral para poder conversar com os deputados, para viabilizar as emendas impositivas, quanto estadual, como federal. Ter moral para poder conversar com o governador. Então nós precisamos conscientizar isso. E esse é o momento. Nós não podemos enganar mais. Nós não podemos ficar com um candidato que hora ele está com um, hora está com outro. Uma hora ele se vende para um, uma hora ele se vende para outro. Uma hora ele apoia por troca de dinheiro com um, uma hora ele apoia por troca de dinheiro com outro. Então nós precisamos ter essa consciência. E nós não podemos brincar mais. São centenas e centenas de imposto que tem, que o cidadão paga, e esse cidadão quer resposta. Quer a resposta da saúde, quer a resposta do transporte, quer a resposta da educação, quer a sensibilidade, quer o prefeito que não fica só batendo nas costinhas e não fica mudando de lado, quer o prefeito que possa ter uma liderança voltada à sociedade, e que possa cumprir o seu papel de gestor na cidade. É isso que nós vamos discutir para poder estabelecer a nossa vontade e a vontade do povo.